E ela diz mais ou menos assim E eu sei o que é o meu pai O pai continuará Com essa moça prega você como alguém E eu sei o que a galera foi pro bem O pai não vai me dar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL